a 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 porque no intervalo entre esses jogos a gente tem outras competições como troféu brasil campeonatos estaduais e outros e tava o foco aí maior na disputa com a tamiris sim sim um atleta excelente ótima atleta corre muito bem então eu fico feliz de correr com ela